Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo é muito especial. Por que que é muito especial? Porque eu tô aqui pra agradecer, porque completamos 30 mil inscritos no nosso canal do YouTube, na verdade já passamos dos 30 mil. Então eu tô aqui pra agradecer a todos vocês que me acompanham diariamente, onde eu vou vocês estão lá acompanhando, seja no site, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, seja na TV, em qualquer lugar vocês estão lá. São muitos fiéis a mim, então agradeço a todos vocês que estão lá sempre nos acompanhando, a gente procura levar o melhor conteúdo pra vocês, tento responder as mensagens, interagir com vocês da melhor forma possível, leia todos os comentários. Então quero agradecer a todo mundo aí, tá bom? E lembrando que o nosso canal do YouTube é o único canal do YouTube que dá dois presentes por semana, vocês que nos acompanham sabem quais são esses presentes. Então se você não é inscrito, não conhece o canal, entra lá porque tem dois presentes por semana pra quem nos acompanha no YouTube. Um beijo aí!